Primeiro agradecer a Patrícia, esse ano foi um ano difícil para todo mundo e a gente teve a oportunidade de ter esses domingos aqui alegres, online, enfim. Agradecer a todos nós de estar aqui. É o nosso último do ano. Um novo tempo, apesar dos castigos, estamos crescendo, estamos atentos, estamos mais vivos pra nos socorrer, pra nos socorrer, pra nos socorrer. Um novo tempo, apesar dos perigos, da força mais bruta, da noite que assusta, estamos na luta pra sobreviver, pra sobreviver, pra sobreviver, pra que nossa esperança seja mais Um novo tempo, apesar dos castigos. De toda fadiga, de toda injustiça, estamos na vida, pra nos socorrer, pra nos socorrer, pra nos socorrer. Pra que nossa esperança seja mais que a vida, seja sempre o tempo que se deixa de ir ao nosso Um novo tempo, apesar dos perigos, a gente se encontra cantando na praça, fazendo pedaça, pra sobreviver, pra sobreviver, pra sobreviver, pra sobreviver, no outro tempo. Um novo tempo. Bravo, Jussara! Muito bom, Jussara! Ótimo, ótimo! Muito bom! Muito bom. Muito bom, para sobreviver.